Eu fiz questão de vir aqui para anunciar que o meu compromisso de aumentar o efetivo da Polícia Militar no final do ano aqui na Baixada e imediatamente reforçar as atividades da Polícia Militar e da Polícia Civil com a aplicação de tropas especiais e grupos especiais. O DENARC e o DEIC passarão a auxiliar aqui de forma rotineira a Polícia Civil e o Comando de Policiamento de Choque com todos os seus batalhões e comandos especiais, inclusive a Rota, passará também a auxiliar a Polícia Militar aqui da Baixada Santista dando uma resposta a ações criminosas que lamentavelmente a gente tem sentido que estão ocorrendo aqui principalmente nas rodovias que circundam toda a Baixada Santista. Obrigado. 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 Obrigado.